Não há dúvida que o melhor texto sobre 1964 e os dias de hoje é, novamente, do homem que se tornou especialista nesse assunto, porque pesquisou tudo e escreveu os grandes volumes sobre 1964 e o movimento de 1964, a revolução de 1964, o golpe de 1964, seja lá que nome que se queira dar, de repente, as várias narrativas sobre esse episódio. Mas Hélio Gasperi é este nome, é um brilhante jornalista, excelente homem de pesquisa, de uma capacidade incrível de escrita. Ele tem hoje na Folha de São Paulo, certamente, o melhor texto que eu já vi a respeito das relações entre 1964 e as narrativas de hoje. Chama 1964 é uma unha encravada. Eu acho que eu posso dar aí algumas dicas para quem se avora em fazer essas comparações que não repitam o texto já escrito do Gasperi. Talvez a comparação que se queira fazer, e que é a mais perigosa, é a de 1964, golpe, e a de 2016, impeachment. Essas coisas começam a querer se entrecruzar. E é bom que a gente separe bem cada uma delas no seu canto histórico e no seu canto conceitual. Por que que 1964 é golpe? Por uma razão simples. Não há nenhuma passagem legal, constitucional, do 31 de março para o 1º de abril. A passagem do 31 de março para o 1º de abril é uma passagem completamente golpista, no sentido de que uma constituição é rasgada, e é feita outra sem consulta popular. É feita outra a partir de um congresso esvaziado, a partir de uma eleição indireta que não é indireta, porque é a eleição de um congresso esvaziado para referendar o general golpista Castelo Branco. Não há nenhum mecanismo de articulação legal entre a constituição sob a qual Jango estava e a constituição sob a qual Castelo vai governar a partir de 1964, de 1º de abril. Então, isto caracteriza o quê? Um desvio, uma saída, uma ruptura constitucional. Rupturas constitucionais podem ser revoluções ou golpes. Como que nós diferenciamos essas duas coisas? Revolução é alguma coisa que tem apoio popular e o golpe, normalmente, pode ter apoio popular, mas ele não é feito a partir do coletivo. Ele é feito por um braço militar de um grupo que não consulta o coletivo e que faz os trabalhos a partir deste pretenso apoio popular. Então, nesse sentido, há aí um golpe. Chamado de revolução por conta do apoio popular que existiu. E todo mundo sabe que havia muito mais gente na rua em 1964 do que gente no comício do Jango que motivou o próprio golpe. Mas, dali para frente, não se consultou mais a população. A população saiu na rua e os militares interpretaram aquilo como um pedido para que eles agissem e eles agiram. Mas, nenhum dos atos institucionais, nenhum dos atos institucionais feitos, foram feitos com consulta popular. A partir do momento da ruptura, o grupo militar se desfaz dos representantes populares. Inclusive, caça todos os políticos representantes dos civis que apoiaram o golpe. Então, se caracteriza efetivamente como um golpe e há uma ruptura com qualquer projeto que poderia ser chamado de revolução. Então, creio que, conceitualmente, isto fica bem claro. Vou repetir. Há um apoio popular para uma transição. Há um apoio popular para a deposição do Jango. Mas, esse apoio popular, ele é interrompido. Ele não é criado nenhuma via constitucional para que ele, sob nova ordem, possa se expressar. Dali para frente, ele é massa de manobra. Os militares falam, foi feito a revolução. Agora, trata-se de conduzi-la e vamos conduzi-la sem os representantes que nos inspiraram, que nos apoiaram, que nos ajudaram. Por exemplo, todos, quase todas as lideranças não-janguistas. Inclusive, o JK, não só Carlos Lacerda. Inclusive, a Demar de Barros, não só Carlos Lacerda. E uma série de líderes civis, que se queria era tirar o Jango. Mas, esses líderes civis nunca pensaram que os militares iriam ficar e iriam transformar isso que eles estavam chamando de revolução ou movimento em, exclusivamente, golpe mesmo. E daí, os atos institucionais, até chegar o ato institucional, o AI-5, até este, meu Deus do céu, foi feita a barbárie política no Brasil. O terrorismo mesmo. Bem, então, isto caracteriza o movimento como sendo golpe. A questão da guerrilha, a questão do combate, as questões posteriores, aí, eu nem vou comentar aqui, porque eu acho que está muito bem comentado pelo artigo do Gaspari. Principalmente, o combate que ele dá à aversão do Mourão, que era a guerra. Não se trata de guerra. Ele cita vários episódios onde há execuções de pessoas inocentes ou guerrilheiros que já haviam se rendido. E ele mostra que não se trata de guerra. Na guerra não se faz isso. Ou, se se faz, cria-se o crime de guerra, que é punido depois que termina a guerra. Bem, agora, vamos para a ideia de Dilma. Onde entra o impeachment de Dilma? O que há para tirar Dilma? Um golpe? Não há nenhuma ruptura constitucional. Como é que Dilma é tirada? Dilma é tirada a partir de um processo constitucional que é previsto na Constituição, sem que a Constituição seja maculada. Pelo contrário, o impeachment é alguma coisa da Constituição. Todas as vezes que nós entramos pelo impeachment, de partida já está eliminada a ideia de golpe. Por definição. Por quê? Porque o impeachment tem entrada jurídica, mas desdobramento político. E ele é feito para quê? Exatamente para não haver o golpe. Ele é o mecanismo da democracia para não haver a ruptura constitucional. Ele é o mecanismo da democracia exatamente para não acontecer o que aconteceu em 64. Então, como é que você tira um presidente? Você tira um presidente por voto no Congresso a partir de um processo jurídico. Mas um processo jurídico que só o pedido é jurídico. Fora o pedido, todo o processo é político. Por isso que ele dá a impressão de golpe. Por ser o processo político, mas ele é o antigolpe. Ele faz com que você tire só o presidente, sem mexer em absolutamente nada do processo constitucional. Claro que depois de mudar do governo, vai se tentar mudar um pouco a Constituição, mas aí dentro dos processos normais que a gente muda a Constituição. Fazendo valer os dois terços no voto, etc, etc. E aí vieram as reformas do Temer, que estão se desenvolvendo agora com as reformas vindas pelo Bolsonaro. Mas isso não é golpe. Isso é a reforma constitucional dos setores conservadores feitos politicamente. Então, como é que foi feito o impeachment? Se esperou a Dilma ter um defeito jurídico, possível de ser posto com o impeachment. Então, pedaladas fiscais. Esse é o, digamos assim, o texto ou o pretexto? Pôs lá na mesa do presidente do Congresso. Esse aceita ou não aceita? Mas o aceite dele não advém só da comissão técnica que ele consulta para aprovar. Advém das forças políticas que influenciam no aceite. Povo na rua, deputados pressionando, fragilidade do governo em negociar com ele, briga dos partidos que estão no comando do governo. E tudo isso ocorreu no período Dilma. O PSDB foi o primeiro partido a tentar o impeachment. Ele fez um documento, pagou a Janaína para fazer o documento do impeachment. Ela fez, mas o PSDB disse para ela, ó aqui, está aqui pago o serviço profissional, mas nós não vamos entrar. O que ela fez? Ela procurou outros partidos, pegou aquilo que ela já tinha feito, entregou na mão de outros partidos. Entregou na mão do partido certo, qual? A oposição não quis, ela entregou para a própria situação. Quem? PMDB que havia brigado com o PT. Quando a briga se institucionalizou com uma briga entre Cunha e Dilma, Cunha absorveu o processo e deu encaminhamento político. Os deputados votaram como? Votaram politicamente. Eles queriam tirar a Dilma. E eles tiraram. Legitimamente? Hiper-legitimamente. Se fosse um processo golpista, o PT não deveria ter participado. Se fosse um processo golpista, o PT deveria ter denunciado como golpe, oficialmente a presidente. A presidente, então, teria prerrogativas constitucionais para chamar o exército e mandar prender os golpistas. Coisa que o Jango não fez, mas coisa que a Dilma poderia fazer. Por que ela não fez isso? Porque ela percebeu que ela não estava diante de um golpe, que ela estava diante de um processo de impeachment. E aí ela foi perdendo espaço dentro do Congresso. A economia foi se deteriorando, o que fez com que o povo na rua fosse para a rua. O entendimento das elites sobre o governo Dilma era de que ela precisaria ceder para os bancos. E ela estava cedendo pouco, embora ela já tivesse posto o levy. E todas as coisas se encaminharam para a fraqueza dela no Congresso. Ela foi avisada pelo Collor que isso não podia deixar acontecer e ela deixou. Pior ainda, no meio disso tudo, a briga entre PMDB e PT fez com que aparecesse a corrupção dos dois partidos no governo. Que já vinha lá do governo Fernando Henrique. Mas no Fernando Henrique não apareceu. Por quê? Porque as brigas entre o DEM e o PSDB não foram tão acirradas a ponto de se revelar a corrupção. Ah, mas entre o PMDB e o PT foram. Então isso entrou no bolo também do pacote impeachment. E a Dilma foi empichada. Processo legal e legítimo. Derrota de quem? Derrota do mais fraco. Não é golpe. Tá? Então, por que eu estou falando isso dessa maneira? Para vocês entenderem o conceito e o processo histórico. Agora, não quer entender o conceito e o processo histórico? Quer trocar os nomes? Vai acontecer que vocês vão ficar igual o Eduardinho Bolsonaro. Que disse que 64 é igual ao impeachment. Pronto, vocês querem ficar igual a ele? Fiquem, eu não posso mais ajudá-los. Bem, já expliquei isso milhões de vezes, né? Estou começando a cansar, mas tem gente que está entendendo. Daqui a pouco eu volto. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.